Oi, oi gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje é dia de mercado, estamos precisando repor um monte de coisa. A gente parou de fazer compra do mês e aí de tempos em tempos, mais ou menos aí de duas em duas semanas a gente vai no mercado e faz as compras de reposição das coisas que já acabaram ou que estão bem no finalzinho. Porém, fazendo dessa forma, segundo um ponto, gente, que acaba quase tudo junto, entenderam? Ou então fica quase tudo no finalzinho. E estamos nesse momento. Então hoje eu vou no mercado, o plano é gastar no máximo 350 reais. Isso sem contar com as carnes e com hortifruti. Será que eu vou conseguir, gente? Ó, difícil, hein? Mas eu vou tentar. E eu vou levar vocês comigo, eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Então se vocês estão curiosos para saber quanto eu gastei e acompanharem todo o processo, é só continuarem assistindo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estou de volta no dia seguinte pra poder compartilhar com vocês os itens escolhidos nessa compra de reposição. Eu não consegui gravar muito pra vocês, gente, porque vocês não vão acreditar. Foi só eu pisar no mercado que começou a me dar dor de barriga, vocês acreditam? Eu mesmo não acreditei. Então, em alguns pontos que eu queria gravar, eu acabei não gravando porque eu estava me concentrando, entenderam? E assim que eu passei a minha compra, porque eu fui em dois lugares, né? Assim que eu passei a minha compra no mercado, eu já fui correndo pro banheiro. Foi assim... Ai, no momento certo. Primeiro eu fui no mercado comprar a maior parte dos itens. Depois eu fui na loja de produtos naturais porque tinha algumas coisas que eu gosto de comprar lá. Até mesmo porque eu tenho a opção de escolher a quantidade. Acaba saindo mais barato também. Primeiro eu vou mostrar pra vocês as compras de mercado. Aí na tela vai ficar aparecendo o valor que custou cada item. Depois eu mostro pra vocês o valor total. Depois eu mostro as compras que eu fiz na loja de produtos naturais, tá? Eu vou mostrar separado pra não correr o risco de vocês confundirem. De produto de limpeza e higiene pessoal, eu peguei um vidro de álcool 70. Aí nesse vidro vem um litro. Eu uso bastante pra poder fazer misturinha, né? De limpeza e de cheirinho. Eu comprei um sif, porque o nosso havia acabada. Eu peguei essa embalagem aqui de 450ml. Gente, sif, pra limpar a pia da cozinha, é magnífico. Aí eu peguei um pado pra lavar o vaso do banheiro. Eu gosto desse daqui, ó. Limpeza profunda marine. Peguei também um refil de amaciante e de sabão líquido. O sabão líquido eu queria da Omo. Porém, lá não tinha. Pela primeira vez, gente, não tinha o refil. Aí eu vi esse daqui, ó. Que é o da Tixam IP, que eu também gosto. E resolvi pegar. Aí vem aqui, ó, com uma quantidade de um litro. E peguei já um refil do amaciante. A gente ainda tem amaciante. Só que como eu só pretendo voltar no mercado no mês que vem... Então eu já peguei logo pra garantir. Aqui eu peguei absorvente, que não pode faltar. Um noturnos com aba cobertura seca. E esse daqui, que é aquele normal, sem abas, cobertura seca. Peguei também sabonetes. Peguei seis. Geralmente a gente usa uns dois por semana. Aí essa quantidade aqui dá pra três semanas. Mas a gente ainda tem dois fechados e um em uso. Então vai durar praticamente um mês. Gente, eu peguei... Olha isso! Peguei esse kitzinho aqui, ó. Da Euseve. Cachos longos dos sonhos. Vocês já testaram, gente? Estou muito ansiosa. Aí eu peguei também um pacote de papel toalha. Que eu uso muito pra fazer comida mesmo, né? E também pra fazer a higienização do banheiro. Ah, gente, é muito bom. Eu comprei essa marca aqui de nove que eu gosto. E comprei também um papel... Um guardanapo. Será que a gente diz que é a primeira vez que eu compro um guardanapo desde que a gente se mudou? De geladeira eu peguei esse pedaço de queijo Minas Frescal. O quilo tava saindo a R$28,79. E esse pedaço custou R$15,60. Peguei reposição da nossa manteiga. Eu adoro manteiga. Eu passei a gostar, né? Depois que a gente se mudou, aprendi a gostar com o meu noivo. Aí eu peguei esse daqui com sal. E mesmo ela tendo sal, ela não é salgada como as outras. E essa marca, ela é muito boa. Não só de manteiga, como de mussarela também. Outros produtos. Super indico. Peguei também requeijão. Dessa vez eu peguei essa embalagem pequena. Porque a gente diminuiu muito a quantidade de requeijão. Vocês acreditam? E não tem embalagem grande de requeijão light. E acaba saindo caro comprar duas do requeijão light. Duas pequenas, né? E peguei finalmente, gente. Creme de ricota light. Eu adoro. Eu já comentei com isso aqui no canal pra vocês várias vezes. E eu gosto dessa marca aqui, ó. Tirolês. E por último, porém não menos importante. Eu peguei esse pacotão aqui, ó. Que vem com 1kg de pão de queijo. Da linha Cocktail. Dessa marca Maricota. A gente gosta muito dessa marca. Comprei dois pacotes de pão. Desse daqui integral da marca Panko. Não é 100% integral, mas ele é bem gostoso. E vem com 500g. Aí eu comprei duas porque dura quase duas semanas. Aí depois a gente repõe. De biscoito, eu peguei essa embalagem de biscoito maisena. Gente, eu comprava muito de outras marcas. Que vinha em maior quantidade. Só que as outras marcas não são tão gostosas como essa daqui. Comprei uma embalagem de wafer. De morango. Pro meu noivo que ele gosta bastante, gente. Como esse biscoito encareceu, hein. Peguei também um passatempo sabor morango pro meu noivo. Ele gosta também daquele sem sabor, de leite. Que pra mim é o meu favorito. Comprei também esse bono de morango. Gente, eu acho esse biscoito tão bom. E o meu favorito é o de limão. E comprei também essa embalagem de rosquinha da Mabel, gente. Como esse negócio encareceu. Primeiro é que eles diminuíram a quantidade, né. Agora tá com 350g. Peguei arroz aqui no Rio. Nos mercados que eu costumo frequentar, eles só vendem embalagem de 1kg ou de 5kg. A gente prefere comprar de 1kg. Porque aí quando abre, não fica uma embalagem aberta por muito tempo, né. Comprei macarrão penne. Eu gosto de variar entre o penne e o parafuso. Como a gente ainda tem bastante do penne em casa, eu comprei... Do penne não, do parafuso. Eu comprei o penne dessa vez. Peguei aqui 1kg de feijão carioquinha. A gente prefere feijão carioquinha pra comer no dia a dia do que o feijão preto, ó. Embalagem de 1kg. Peguei duas embalagens de 1kg cada de açúcar. A gente tem uma embalagem fechada aqui em casa. Então eu peguei esses dois aqui pra levar pra célula. Peguei também uma embalagem de tapioca. Lá tinha de 1kg, mas eu preferi pegar de 500. Porque o de 500 já dura bastante aqui em casa. Então de 1kg era capaz de até estragar. Peguei também um pacote de ervilha, porque tem bastante tempo que eu não como e eu estou com vontade. Está pra acontecer uma célula aqui em casa em breve. E aí eu vou fazer sopa de ervilha pra eles poderem comer com linguiça, bacon. Ai, vai ficar uma delícia. Eu tô até ansiosa. E peguei também um pacote de milho pra pipoca. Eu peguei o prêmio. Gente, eu ainda não decidi se eu prefiro o prêmio, se eu prefiro a normal. Mas eu comprei porque eu vou continuar testando, tá? Peguei três embalagens de creme de leite talaque. A gente gosta muito dessa marca. Como a gente praticamente só tá usando pra fazer estrogonofe, então eu só comprei três que vai ser o suficiente. Comprei uma embalagem de leite condensado só pra ter em casa mesmo, né? Caso surja vontade de fazer alguma receita, a gente já tem uma de reserva. Peguei também uma embalagem de... Acho que é Insufilme que fala, né? Não é Insufilme, mas é Plástico Filme. Acho que é esse o nome, que é daquele transparente pra usar em embalagens. Peguei aqui uma embalagem de coco ralado, que vocês sabem que eu estou viciada e apaixonada naquele bolinho de coco com banana, que eu faço no micro-ondas, gente, perfeito. Peguei uma latinha de milho e outra de ervilha. Geralmente eu gosto de uma de milho e uma misturado, milho e ervilha, só que não tinha. Então eu peguei uma de cada pra ter. Peguei também uma embalagem grandona de batata palha extra fina. A gente usa muito por conta do estrogonofe, né? E quando der vontade de fazer algum lanche que use batata palha, a gente já tem. De diferentão, eu comprei esses dois itens. Peguei esse macarrão pra yakisoba. Olha isso, gente. Diferente, né? Vai ser a primeira vez que eu vou fazer, porque eu tô com muita vontade de comer yakisoba. E provavelmente eu devo fazer no sábado. Peguei também essa embalagem de molho shoyu light, que usa pra fazer o yakisoba. Eu acho que tem algum outro molho que usa também, mas eu não lembro. Eu peguei uma embalagem de papel higiênico dessa marca Mimo, que vem com 12 rolos. Gosto bastante dessa marca. E peguei também um desodorante também. E aí eu peguei essa daqui, ó, da Nivea, que é 0% álcool. Agora eu só compro um desodorante por vez. Porque eu descobri que o meu noivo está usando o meu desodorante, entenderam? Então eu compro só um. E aí quando acaba, eu vou lá e compro um pros dois. E esses foram os itens escolhidos no mercado. E o valor total desses itens, ó. Olhem essa notinha, gente. Grandona, né? Ó, isso tudo deu valor de R$312,07. O que vocês acharam do valor desses itens, do valor que deu essa comprinha aqui? Eu achei, sendo sincera com vocês, que eu consegui fazer boas compras, tá? Mesmo não incluindo carne, não incluindo legumes, mas porque eu consegui pegar algumas coisas diferentes, consegui pegar uma quantidade maior de alguns itens que não estava planejado. E eu achei que o valor foi ok. Na loja de produtos naturais, eu comprei esses quatro itens. Primeiro, eu comprei farelo de aveia fino, que eu gosto bastante. Eu uso muito, gente. O quilo estava saindo a R$10,90. Eu pedi R$298,00. E custou R$3,25. Sai muito mais barato comprar assim do que em mercado. Eu comprei coco ralado fino. Eu comprei lá no mercado uma embalagem de 100 gramas de coco ralado. Custou R$4,68. Só que o coco, gente, acaba muito rápido, porque eu uso muito. Então, eu resolvi comprar mais 100 gramas lá na loja de produtos naturais. E custou R$44,90 o quilo. 100 gramas deu R$4,49. Pedi chia, que eu gosto bastante. Eu tenho pisão de ventre, né? Então, isso daqui me ajuda aí no banheiro. Tanto chia quanto linhaça. Aí, eu peguei aqui, ó, gente. Chia é um negócio caro, hein? Ó, R$69,90 o quilo. Peguei 100 gramas. Custou R$6,99. E peguei também, gente, essa granola super prêmio, que ela é sem açúcar. O quilo estava custando R$79,90. Eu achei caro. Aí, eu pedi 150 gramas. Deu R$11,98. Eu achei caro o quilo, sim. Só que eu queria em menor quantidade. E no mercado, é muito difícil você encontrar uma embalagem de granola sem açúcar nessa quantidade. E provavelmente, eu ia pagar mais caro do que isso, tá? Porque granola está caro mesmo. E na loja de produtos naturais, comprando esses quatro itens, eu gastei, ó, R$26,72. O que vocês acharam do preço, ó? O valor de cada um. Eu achei um preço ok. Eu ainda estou indo na dúvida com relação à granola. Mas eu gosto muito de comprar nessa loja, que é na Grão da Terra. Porque lá tem uma variedade incrível. Você pede a quantidade que você quer. E assim, gosto muito. Agora chegou o momento, gente, somar essas notinhas para a gente ver quanto que deu a nossa compra. E será, gente, que eu consegui ficar abaixo de R$350,00, que era a meta? Ai, vamos ver, né? Ó, a calculadora aqui. A primeira notinha que foi no mercado, ó, R$312,07. R$312,07. Mais, na loja de produtos naturais, R$26,72. Mais R$26,72. Consegui ficar abaixo da meta, gente. Olha isso. Estou muito feliz. Os itens que eu não comprei foram o cotonete e o papel alumínio. O papel alumínio eu não comprei porque lá só tinha embalagem grandona, que pra gente não serve. E o cotonete eu achei caro, gente. Geralmente, a embalagem do cotonete vem com o quê? R$75,00, R$70,00 a unidade, né? E a marca que eu costumo comprar, no máximo, custa R$2,00 cada embalagem. Lá só tinha de uma marca, que é uma marca boa também, só que é uma marca mais cara e só tinha da embalagem que vem com, acho que, 150 unidades, que eu acho que são, basicamente, duas embalagens da menor. E tava custando R$8,00. Eu achei caríssimo. Mas aí depois, como a gente ainda tem alguns cotonetes em casa e também tem papel alumínio, quando acabar de fato, aí eu vou no mercado aqui próximo de casa e compro. que vai sair bem mais barato. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, deem joinha aí no vídeo, se inscrevam no canal. Deixem aqui nos comentários ideias para os próximos vídeos, o que vocês acharam do vídeo de hoje, o que vocês acharam desse valor. R$338,79. Eu acho que eu fiz boas compras. Eu acho. O que vocês acham? Ou comentem aqui embaixo qualquer coisa que eu vou amar ficar papiando com vocês. Eu vou finalizar o vídeo de hoje por aqui. Encontro vocês no próximo. beijinhos. Tchau! Tchau!